Fala galera, beleza? Então agora continuando aqui, eu já vou começar a fazer aqui o que seria a montagem da peça, tá? Nesse primeiro momento é a montagem das laterais e vamos dizer assim das travessas horizontais, as que vão de acima, tá? Por ser uma peça grande e tudo mais, eu acho que uma das melhores alternativas é de fato montar ela no chão. Aí eu coloquei um calcinho em cada uma das extremidades para garantir o alinhamento da altura das peças aqui e para manter as peças no lugar aqui enquanto eu faço a furação para parafusar, aí eu utilizo esse, vamos dizer, esse estravaquim que eu fiz, tá? Aí eu consigo prender um grampo aqui, um aqui e no cantinho. Então tem aqui, tem ali e tem lá também. Lá eu tô tá com uns grampinhos pequenininhos, mas o ideal é que seja desses grandes, porque daí você pode dar um aperto bom. Ali só tem como intuito manter no local, porque na hora que você começa a parafusar as peças, é interessante que você já parafuse elas mantendo o melhor esquadro possível entre as peças, tá? O ponto de esquadro final, óbvio que numa situação como essa, quando a gente colocar o fundo, aí a gente tem que estar bem alinhado, porque daí o fundo que vai dar um travamento na peça. Mas você já montar com a peça no seu devido lugar, bem já no esquadro, já vai garantir que depois você não precise ficar dando aquela torcidinha na peça para chegar no esquadro, tá? Então esse estravo aqui, ele já coloca no ângulo de 90, mas ainda assim, como é uma peça grande, daí eu venho para o esquadro e faço alinhamento. Tanto a lateral quanto essas peças, elas já receberam furação, só que, por exemplo, essas peças aqui da travessa horizontal, elas receberam uma furação que corresponde depois às divisórias entre cada uma delas. A lateral, ela recebeu furação conforme o espaçamento de cada uma dessas travessas. Só que, por exemplo, essa peça nesse sentido não tem furação, é o que eu estou fazendo agora. Fiz o alinhamento, coloquei aqui no esquadro, travei com os grampos e estou realizando o processo de furar, escariar e parafusar. O processo de furar e escariar, você pode optar por utilizar aquelas broquinhas que já fura e já escariia, tá? Mas eu prefiro furar com a broca normal mesmo e depois na parafusadeira aqui está só para escariar e essa outra só para parafusar, ok? A referência dos furos já tem, como já mencionado, porque foi feito já a furação na lateral. Agora é só a questão do ajuste do posicionamento. Então, aqui a peça, ela está apoiada pelas extremidades e tem uma madeirinha na parte de baixo que vai garantir esse ajuste na altura da peça, para não ter diferença. Aí a questão do alinhamento eu mantenho aqui também, como está preso só por um lado aqui, por mais que seja preso com os grampos, eu preciso manter aqui alinhadinha a parte de baixo também, tá? Mas isso daqui já facilita muito essa parte da furação, para você manter as mãos livres para manusear aqui a furadeira, parafusadeira, tá? Eu vou fazer só mais um aqui, aqui eu já comecei, eu já coloquei dois, mas eu vou colocar o último que falta ali, mas o procedimento é sempre esse. Eu vou furar com a furadeira, esses parafusos que eu estou colocando aqui é o 4x50, 4x50. A broquinha que eu estou utilizando é o 3x50, aí você faz a furação em todo o comprimento do parafuso, ok? Sempre MDF, vai colocar o parafuso em MDF, no sentido assim do meio dele, ou seja, se fosse assim nessa peça, ou assim nessa peça, tem que fazer a furação antes, com uma broca. O recomendado é que o tipo fique 1mm, pode ser meio ou 1mm abaixo do diâmetro do parafuso. O parafuso é 4, eu posso utilizar uma broquinha 3, eu posso utilizar uma broquinha 3,5, o parafuso ainda vai segurar muito bem, tá? Aí evita de ter problemas de abrir o material. E também, reforçando, na questão de furação, evita de colocar muito na beirada do material. Aqui, ó, eu deixei com mais ou menos aqui uns 5cm, já está perfeito, tá? Menos que isso, não fica legal. A chance de, por exemplo, abrir esse MDF aqui, eu colocando o parafuso muito na beirada, é grande. Por mais que eu faça a furação, a furação com certeza ajuda a evitar essa possibilidade de abrir. Mas se eu coloco ele muito na beirada, ainda vai ter uma chance disso acontecer, tá? Então, feito o alinhamento aqui, eu passo a furação, passo a furação, escarei, escarei e, enfim, eu venho aqui com o parafuso. E sempre lembrando de utilizar nas parafusadeiras, a maioria delas tem a função torque, que é justamente essa função que vai impedir que você aperte excessivamente o parafuso, até mesmo a ponto dele espanar. Já que as parafusadeiras, elas são bem fortes. Quando você utiliza esse recurso, olha o que acontece. Ela aperta o parafuso até um tanto e depois ela gira e calça, tá? Aí você não precisa ficar se preocupando com essa questão de, ah, será que eu vou apertar demais e tudo mais? A própria função, ela já garante que os parafundos vão ser apertados de uma maneira uniforme. Muitas vezes é até melhor você deixar o torque um pouco reduzido e depois você dá aquele confere com a chave manual mesmo, com a chave Philips, tá? Para ficar uma coisinha bem bacana e não ter risco aí de danificar o material, beleza? Então eu vou realizar essa parte do processo, lembrando que aqui são seis travessas que eu tenho que colocar e depois entra a parte das divisórias da separação, que também é importante, aí eu vou explicar certinho aquela questão de que a gente vai colocar um parafuso só no meio e dois na parte de baixo, um meio e dois na parte de baixo e assim sucessivamente, beleza?